7.500 reais garantidos por uma única diferença e 33 mil reais em prêmios no total. Quer levar esse dinheiro pra casa? Quer levar todo esse dinheiro? Então tá, ó, aqui a caixa de dinheiro tá cheia de dinheiro, esperando que você, claro que faça a sua participação. Ai, 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 sempre eu faço uma bagunça, todo mundo fica louco comigo, mas é porque eu quero que você sinta esse dinheiro bem pertinho de você, bem pertinho de você. Por isso, não perca mais tempo e diz que agora pro 014-4184-010414 ou 014-4184-010608. Dois telefones, tinha três diferenças, mas agora só tem uma, apenas uma diferença, onde você leva pra casa 7.500 reais garantidos por apenas uma. Você já encontrou essa diferença? Como? Tá pensando? Não encontro logo essa diferença e vem aqui ao vivo falar comigo porque eu já estou, se espera. E, ó, a qualquer momento o meu telefone toca, a qualquer momento o meu telefone toca e pode ser você. Eu gostaria de verdade que fosse você, mas se você não participa, fica difícil. Sabe por quê? Porque aqui não é bingo, aqui não é sorteio, aqui não precisa mandar carta, não é raspadinha, nananina, não. Aqui é a sua persistência, é responder o questionário cultural, é acumular seus pontos, e, claro, encontrar essa diferença, resolver o desafio que eu tenho hoje. E o desafio, hoje, era de três diferenças. Mas agora eu só tenho uma, eu tô fazendo o melhor, o melhor que eu posso por você. Ai, 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 33 mil reais em prêmios no total. Ui, tá preparado? Você aí na sua casa tá preparado? O que é levar este prêmio? O que é levar este prêmio?